Bom, parabéns, equipe do Nexo, por levar o primeiro prêmio da noite. Agora vamos para a categoria inovação em jornalismo de dados. Nessa categoria, os jurados consideraram trabalhos de jornalismo de dados que experimentem com novas tecnologias ou formatos inovadores. O primeiro finalista é o trabalho Anda SP, da TV Globo, e eu queria chamar ao palco o Luiz Fernando Toledo, que não é parente. Bom, eu tenho cinco minutos, então vou ter que falar mais rápido que o Eminem, inspirado em 1,5 do YouTube aqui, vou ser bem rápido. É uma responsabilidade grande, porque esse é um trabalho de mais de 25 pessoas, e eu estou aqui representando, então vou tentar contar, não deixar passar nada, mas, de fato, é muita informação. O Anda SP é um projeto que começa lá em 2013, quando a gente foi o ano em que se discutiu muito a questão da mobilidade urbana, e ele começa com um trabalho mais amplo de jornalismo tradicional, de discutir a questão da mobilidade, especificamente em São Paulo. Então, discutir formas diferentes de fazer mobilidade, a questão da passagem, do bilhete único, da discussão que teve, até das manifestações depois. E esse projeto, ele evolui. Então, em 2013, começa com uma coisa tradicional do jornalismo, em 2018, faz-se um projeto também de jornalismo, aí que começa a parte de jornalismo de dados no Rio, em que eles fazem um projeto específico, focando nos dados dos GPS, dos ônibus, e em 2019, é que a gente chega, de fato, no projeto daqui de São Paulo, e que foi, por que ele está na categoria inovação, e a gente acredita que ele foi um trabalho inovador. Primeiro, pela escala, foi o primeiro trabalho de jornalismo de dados que eu participei e que eu vi na televisão brasileira, com uma escala de você ter 25 profissionais, uma equipe dedicada de cientistas de dados, produtores, repórteres, editores, e a gente fez muito trabalho, tanto de análise de dados, quanto de buscar bases de informações em diferentes fontes. Só para esse trabalho, eu pedi mais de 70 pedidos de lei de acesso à informação. Foi um inferno, meu e-mail ficou uma loucura, mas deu muito certo, porque a gente conseguiu descobrir muita coisa interessante. Uma equipe multidisciplinar, então, às vezes, era uma loucura a conversa, era difícil a gente conseguir entender, porque cada um tinha uma demanda, teve que descobrir muita coisa na hora, foi um trabalho, de fato, inicial, descobrir muita coisa, foram dois meses de trabalho, e passou por várias etapas. Então, a equipe de cientistas de dados teve um trabalho gigantesco, porque muitas dessas informações foram coletadas pela primeira vez. Então, a gente coletou os dados dos GPS dos ônibus, a gente coletou dados da Uber, dados do Waze, e dados de empresas públicas e privadas. Então, cada uma vinha de uma estrutura diferente, cada uma vinha de uma forma diferente. Então, tudo isso dava um trabalho gigantesco para a equipe de dados, que ficou praticamente trabalhando antes da equipe tradicional de reportagem, por quase um mês. Então, aqui, só mostrando algumas bases de dados que a gente trabalhou, CPTM, metrô, empresa privada e pública, relacionada ao poder público ou não. Algumas foram mais úteis que as outras, principalmente quando a gente vai falar de empresas privadas, elas vão divulgar as informações que interessam, então a gente tem que ter um filtro maior na hora de fazer essa análise de dados. Mas a gente se surpreendeu, por exemplo, com o Waze, que passou uma base de dados gigantesca, que tem informações incríveis sobre a questão de momentos de maior trânsito na cidade, enfim, que a gente conseguiu fazer uma apresentação de um GIF dentro de um jornal da televisão na Globo, coisa mais inesperada. e a forma que a gente fez para analisar os dados, a gente usou o Google Big Query, então, os cientistas de dados colocavam as informações aqui, com SQL a gente conseguia, os produtores mesmo, fazer as análises, então tinha um trabalho bem dividido. Alguns ficavam só nessa parte do tratamento, da coleta, e os produtores podiam trabalhar especificamente nas reportagens. Eu ficava muito nessa questão de analisar ali pelo SQL. Visualização também foi uma coisa interessante, porque esse projeto teve várias etapas. Então, além de todo esse trabalho de coleta e das próprias reportagens, o legal é que a gente criou ferramentas depois que se tornaram úteis para a redação, são ferramentas de consumo interno. Então, foi criado um dashboard, inicialmente com dados do metrô, para a gente saber operações atípicas, momento que para por algum motivo, algum objeto no trilho, teve alguma falha mecânica, enfim. Então, como isso é um assunto recorrente na TV, a TV, afinal, o Bom Dia São Paulo, é um jornal de serviço, então é muito importante que os jornalistas tenham uma ferramenta própria para não depender necessariamente de informações de uma assessoria ou de uma base que esteja com algum problema. Então, além de produzir as reportagens, a gente ainda conseguiu fazer um dashboard interno e produzir muitas matérias que fizeram, e também acho que é outra coisa que é inédita, que não é... Para quem está trabalhando em jornal, em site, é mais fácil você produzir um gráfico, você produzir alguma coisa, porque a pessoa tem tempo para ler, mas na TV você tem três minutos para explicar uma história. Aqui eu não consegui colocar animação, mas, basicamente, isso era um mapa de São Paulo, 24 horas mostrando como o trânsito se comporta. Imagine que essas pequenas bolinhas que estão aparecendo vão aumentando e diminuindo. E o Tramontina vai fazendo uma espécie de narração desse GIF e vai mostrando onde tem mais tráfego, onde tem menos. Então, foi uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer na TV. Resultados, então, a gente publicou muita coisa, acho que em termos de quantidade, um destaque grande, sete horas no ar, 50 inserções, 11 bases de dados, 70 pedidos de live, deu um probleminha ali, acho que são 11, 13 dados processados, 40 análises produzidas. Então, muita coisa. E é interessante porque, na TV, a gente, mais do que nunca, tem que fazer essa tradução para o público geral. Não existe um público segmentado que entende de dados que vai entender uma coisa muito específica. A gente precisa traduzir aquilo que a gente descobriu em uma história da vida real. Tem que achar o personagem, tem que achar a situação cotidiana do problema. E isso também foi um grande desafio. E, por isso, demandava uma equipe tão grande de produtores, repórteres, editores para ir para a rua e descobrir as histórias. A gente fez matéria sobre acessibilidade, matéria sobre tráfego, enfim, todos os assuntos que envolvessem a questão da mobilidade urbana. Então, não daria para eu trazer aqui, porque são mais de 50 reportagens, só alguns exemplos de visualização. Também é claro, a visualização de dados na TV tem que ser muito dinâmica. Não dá para você esperar que a pessoa pare para ver. Ela vai, provavelmente, estar fazendo o almoço, fazendo a janta, enquanto ela assiste ao programa. Então, tem que ser uma coisa que chame a atenção, que prenda, que o apresentador fale, o repórter, e aquilo já tenha algum significado para a pessoa. Então, eu acredito que é, sim, um trabalho inovador, primeiro por trazer para a televisão o jornalismo de dados, que é uma coisa, eu diria, inédita nessa escala de você ter tantos trabalhos e tantas pessoas envolvidas. E também porque a gente criou ferramentas que se tornaram úteis para a redação depois, de forma que o projeto não se encerrou com o fim das matérias, e sim algo que continua e que vai ajudar outros jornalistas a produzirem outras reportagens futuramente. Obrigado. Muito bem. O segundo finalista é o trabalho O que revela uma análise das emoções dos candidatos durante o debate também do Estadão, e por isso vai voltar ao palco o Rodrigo Menegate. Oi, sou eu de novo, vou ter o desprazer de mais cinco minutos de piadas ruins minhas. E o que é essa matéria? A gente tentou transformar caretas de políticos em dados usando visão computacional e psicologia, e eu explico isso daqui a pouco. O que a gente fez? A gente tentou contar a história de um debate de forma inovadora, um debate que o Estadão ajudou a organizar junto com a TV Gazeta e a Rádio Jovem Pan, e assim, estava toda a imprensa lá, então todo mundo tinha acesso ao que os caras estavam falando, a gente queria fazer alguma coisa diferente, já que era o nosso debate. Então a gente pegou e aproveitou o nosso acesso ao estúdio, o nosso diálogo com o pessoal da TV, para filmar o debate inteiro, até intervalo, a gente botou uma câmera de alta definição na cara de cada presidenciável, e a gente passou isso para uma inteligência artificial, que fez o seguinte, aqui está o nosso setup, a gente botou quatro câmeras, cada uma filmando cada um dos candidatos, a gente pegou três horas de debate, dividiu as imagens frame a frame, e a gente tinha a cada segundo uma imagem de um candidato. A gente pegou essas imagens e mandou para uma API de interesse artificial, que dizia, esse cara está assistindo alegria, surpresa, tristeza, desprezo ou raiva, o Boulos era muito expressivo sempre, e assim, eles entregavam mais dois sentimentos, que são desgosto e medo, só que a gente não encontrou muito disso, então a gente resolveu ignorar. Só que assim, como assim interesse artificial? O que exatamente é isso? A gente usou uma ferramenta da Microsoft, chamada Azuri, que a gente enviava uma imagem para ela, ela reconhecia o rosto da pessoa, ela fazia um match com um banco de dados que a gente já tinha criado também, e dizia quem era. Além disso, ela conseguia retornar um percentual de confiança, ou de intensidade, do que a pessoa estava sentindo em cada frame. Então, por exemplo, isso faz sentido. Agora vou dar o exemplo. Tem pesquisadores que se dedicam a estudar expressões faciais, o principal deles é o Paul Ekman, um cara da Universidade da Califórnia, super famoso, que ele criou um catálogo chamado Facts, que ele correlaciona expressões de gestos, tipo levantar as bochechas e puxar o canto dos lábios. Isso é sorrir. Ele diz que quem está sorrindo está feliz. O que o computador faz, basicamente, é usar esse campo da tecnologia chamada visão computacional para detectar automaticamente padrões muito semelhantes ao que esse cara detectou. Não é exatamente o mesmo banco de dados, mas é o mesmo processo, a mesma lógica. E com isso em mãos, a gente começou a detectar os picos emocionais do debate, para contar a história bloco a bloco, minuto a minuto, de forma diferente. Por exemplo, esse debate foi o primeiro que aconteceu após o atentado contra o presidente Bolsonaro, e logo no começo, a mediadora pega e fala o candidato não pode sair presente, porque ele sofreu um ataque da facada, não sei o quê, e todos fizeram essa cara de consternação, olhando para baixo, um pouco de luto. A cara do Boulos é a mais intensa, eu acho, e o Álvaro Dias está meio confuso, não sei. Pico de alegria, isso aqui é muito legal. Vocês lembram que o slogan do Henrique Meirelles era chama o Meirelles? E tem um momento que o Boulos pega e fala não, eu não quero chamar você, Henrique Meirelles, eu quero taxar você. Naquela pegada, você é rico, você tem que pagar imposto. Eu acho o máximo que ele fala, bravo, e ele começa a sorrir assim, caralho, minha piada foi muito boa. E daí todo mundo faz essa careta assim. E o pico de desprezo também é engraçado, era um debate sobre sei lá o que é, e o Ciro fala, não, porque eu sou estudioso de direito, em Harvard, e a Marina faz essa cara dobrando o lábio assim, que de acordo com os pesquisadores e com o levantamento, é uma cara de desprezo, tipo, o que você está falando, cara? E assim, isso é o que a gente contou no debate, isso é o que a gente contou na reportagem, minuto a minuto, bloco a bloco, só que a gente criou também, sem querer, um detector de meme secreto, que com alguns toques de computador ali no Python, a gente conseguiu encontrar as caras mais expressivas da noite. Esse aqui é o Meirelles com 97% de raiva. Esse aqui é o Círio Gomes 100% feliz, logo depois que o Boulos faz aquela piada do eu quero taxar o Meirelles. E assim, geralmente, a gente teve o cuidado de verificar, frame a frame, se fazia sentido, se reconhecia a pessoa certa, se o que ele dizia que estava retornando coincidia com o que a gente esperava, tipo assim, ele está sorrindo, ele está feliz. Já que aconteceu uma coisa estranha em um único frame, que é esse aqui. ele encontrou dois rostos aqui. E se você ver, tem esse quadradinho aqui embaixo, o computador está achando que esse quadradinho é o rosto do Geraldo Alckmin. Eu não consegui entender por quê. Eu não sei, dá para ver se tem um nariz, alguma coisa ali, sei lá. Mas esse foi o único erro que aconteceu na reportagem, nós corrigimos, nós normalizamos, e no final deu tudo certo. E assim, eu tenho que responder por que esse projeto é inovador, e eu acho que resumir em uma frase. A gente pensa que dado é portal da transparência, dado é gasto do governo, mas eu aprendi que dado está em todo lugar, até na careta do político, até na risada do Ciro Gomes, ou na orelha do Álvaro Dias. Obrigado, gente. Esse é o link. Eu ainda acho que tem uma cara implantada na orelha do... Mas, enfim. Bom, o terceiro finalista desta categoria inovação veio para acabar com o Clube do Bolinha, que vocês viram até agora no Jornalismo de Dados brasileiro. Tainalon, por favor. Nossa, minha missão é muito ingrata. Eu queria agradecer à Escola de Dados por ter me trazido do Rio de Janeiro no dia de hoje. Não está fácil. Meu cognitivo está muito prejudicado nesse momento. Vai ser sem graça pra caceta essa apresentação, vou te dizer. Bom, enfim. Esse projeto foi desenvolvido por dois vascaínos, principalmente. Especificamente a Fátima para o Twitter, que é um bot de Twitter, como vários outros que a gente conhece. Porém, com um twist. O objetivo é avisar para as pessoas que estão compartilhando desinformação, que, enfim, elas estão compartilhando desinformação. Isso partiu de um princípio muito claro, que era pessoas que estão compartilhando desinformação, às vezes, podem não estar cientes de que estão fazendo isso e podem estar amplificando algum tipo de notícia falsa, meme, boato, enfim. Também partiu do princípio de que o Aos Fatos, que eu dirijo, é um veículo pequeno e com pouco alcance. Ele não tem o alcance de uma televisão, de um rádio ou de um grande portal. Então, as nossas checagens, de alguma maneira, precisavam chegar a quem mais precisava delas, que eram as pessoas que consumiam conteúdo de baixa qualidade. Então, o que a Fátima faz? A Fátima, ela mapeia, a partir da API do Twitter, links que levam a matérias com desinformação. E, a partir desse mapeamento que a Fátima faz, dispara tweets para pessoas, de acordo com o número de seguidores e a sua relevância, avisando, Olá, você está compartilhando desinformação. Então, é bom dar uma olhada nos fatos corretos aqui. Isso, lógico, isso parte de uma premissa que não é só você trabalhar um a um, a tentativa, pelo menos, de convencer as pessoas a não acreditar em desinformação, mas é uma espécie de ação de guerrilha. Você vai atingir um indivíduo, mas, quando o bot atingir um indivíduo, às vezes, ele pode, o indivíduo pode amplificar aquela, não a desinformação, perdão, mas amplificar a checagem que foi direcionada para ele. Ou ele pode simplesmente agradecer e falar, ok, obrigado, como é o caso aqui. É eficiente, lógico. Muitas vezes, a Fátima recebe xingamentos e muitas vezes as pessoas acham que estão falando com uma pessoa real. E muitas vezes as pessoas acham que o aos fatos é a Fátima. E muitas vezes a gente recebe mensagens dizendo, Fátima, para de me monitorar. Esse, na verdade, é um dos motivos fundamentais pelos quais, infelizmente, a gente não tem o apoio do Twitter para manter a Fátima no ar. E é um dos problemas que nós enfrentamos hoje de dar escala a esse projeto. A Fátima, ela funciona numa semiclandestinidade. Ela é considerada, se ela aumentar a sua atração e a frequência com que ela avisa aos usuários do Twitter que estão compartilhando algum tipo de desinformação, o Twitter pode entender aquilo como spam. E spam é contra as regras, embora todos nós sabemos que isso acontece muito. Então, infelizmente, a gente nunca conseguiu o apoio do Twitter para fazer a Fátima ter mais tração e mais eficiência. Mas, basicamente, a Fátima é isso aqui. A Fátima é um trabalho, surgiu de uma ideia compartilhada pelo Pedro Burgos. Cadê o Burgos? em uma cerveja com dados em 2017. Algo do tipo. E ele apresentou para mim e para a equipe do Altshados um protótipozinho. É assim que funciona. Ele mateia a URL, dispara, não sei o quê. Enfim, no fim das contas, ele organizou... Vamos fazer? Vamos fazer? Beleza. Ele organizou numa planilha de A Table, onde a gente indexa a URL da notícia falsa. A URL, duas nossas checagens. Não dá para ver aqui, mas são duas previsões de mensagens que a Fátima tem. Um olá, esta notícia não é assim. Um outro... Dois tipos de abordagem diferentes. Não porque nós somos criativas, mas porque é uma maneira de despistar o Twitter em termos de... Dessa política de spam deles. Então, desde o fim de julho de 2018, algo do tipo, a Fátima já mapeou quase 30 mil links com desinformação no Twitter a partir da base de dados de checagens que o Altshados fez. Ou seja, existe um universo muito mais amplo de desinformação circulando no Twitter, mas isso é a partir das checagens que a gente fez e tweetou 4.540 vezes, alertando pessoas, usuários, pessoas não sabemos, usuários no Twitter desde então. E é isso, gente. Muito obrigada. Vocês veem que mulher sofre até quando é robô, tem que enfrentar o patriarcado do Twitter. Bom, para anunciar o vencedor desta categoria, Inovação, representando todos os jurados, queria chamar ao palco Marco Túlio Pires, por favor. Obrigado, Toledo. Eu vou ler aqui o texto preparado pelo júri para essa categoria. O ganhador da categoria de Inovação em Jornalismo de Dados destaca-se pela experimentação de novas tecnologias ou formatos. Um dos problemas identificados por pesquisadores sobre desinformação é que mentiras se espalham muito mais rápido do que as correções ou as respostas a essas mentiras. O projeto vencedor tenta mudar essa dinâmica com uma solução que consegue escalar de acordo com a quantidade de conteúdo enganoso que é compartilhado nas redes. Ele utiliza tecnologias já existentes para, de um jeito automatizado, mostrar um contraponto à disseminação de desinformação. O projeto também merece ser reconhecido por conseguir ter um papel relevante na distribuição de informação de qualidade em um ambiente altamente polarizado. Claro que é análise de careta. Mentira. É o Fátima. O vencedor é o Fátima Bote, do Aos Fatos. Vem pra cá, Thay. Eu não sei o que falar, porque eu não preparei discurso. Mas, enfim. Justiça Divina, né? Algo em 2019 se salvou, finalmente. Eu queria agradecer, evidentemente, ao Burgos, e eu acho que ele deveria estar aqui para receber esse prêmio também, porque essa é uma ideia que nasceu dele. E, por mais que a equipe do Aos Fatos se esforce diariamente para desbancar boatos, é, de fato, muito difícil vencer. É uma guerra de informação que a gente está vivendo. Mas eu acredito que a Fátima, o bote da Fátima no Twitter, é um projeto muito maior do que, de fato, é a sua operação. é uma tentativa de, é um statement, sabe? Todo lugar que eu vou, e eu falo sobre isso, nos Estados Unidos, na Europa, na Tunísia, que eu fui esse ano, as pessoas ficam maravilhadas, e todo mundo quer acesso. Esses dados são abertos? Posso usar o código? E a gente fala, então, é porque a coisa está meio ilegal. E aí eu acho que receber esse prêmio é uma validação muito grande por isso, porque eu acho que as plataformas têm que levar a sério o problema de desinformação, têm que abraçar projetos que, de fato, fazem diferença, amplificar bons projetos, acreditar que existem robôs do bem, existe tecnologia do bem, e que eles podem bancar isso de uma maneira bastante eficiente e se responsabilizar, na verdade, pelo problema da desinformação. Está faltando o Twitter fazer alguma coisa, sabe? Sobre isso. E pela nossa sanidade mental também. Só para terminar, a equipe do Alchatas, que está aqui, a super equipe, amo vocês, muito obrigada. Boa noite. Parabéns. Obrigada. Obrigado.